Parece que o Chico já está em contato com o Gustavo, que é o diretor da Paraty, né, Chico, ele pode explicar os detalhes, né? Sim, importante a gente saber e essa é a pergunta que eu faço para ele, Madalena. Gustavo, bom dia. Tem previsão de alguma linha ser realmente paralisada nessa manhã, prejudicar o atendimento aos usuários da Paraty? Qual o cenário que você traça nesse momento para quem precisa utilizar o transporte público agora nessa manhã? Bom dia, bom dia, Madalena, bom dia a todos. Hoje de manhã, como vocês sabem, houve essa paralisação. As linhas saíram, boa parte das linhas foi de fato prejudicada. Saíram aproximadamente 35 ônibus dos quase 70 que operam, quase metade foi paralisada. E aos poucos, gradativamente, os ônibus estão saindo para fazer a sua vinheta. É importante a gente lembrar aqui que essa greve é uma greve ilegal. Não houve nenhum tipo de... Não há razão para que essa greve tenha sido declarada, para que essa paralisação tenha sido feita. Não houve atraso de salário, atraso dos benefícios, do ticket de refeição, do vale alimentação. Então, não houve nada que desse razão para haver uma paralisação. Foi criada uma comissão de motoristas, quando aconteceu o início da paralisação, três semanas atrás. E a empresa estava em conversa com essa comissão, com o sindicato. Houve uma conversa na terça-feira. E, sem nenhuma razão, foi declarada essa greve ontem. Então, infelizmente, isso aí saiu do controle da empresa. Isso não faz parte... Não são todos os motoristas que estão aderindo a essa greve. Visto que mais da metade da prota saiu. Existe uma série de ameaças desse grupo contra os motoristas que querem trabalhar. Os motoristas da Paraty são pessoas responsáveis, sabem das responsabilidades que tem com a população. E querem sair para trabalhar. Acontece que tem um grupo de motoristas que está impedindo a saída de mais motoristas. Então, no momento, é isso que está acontecendo lá na frente da garagem. O que os motoristas estão reivindicando? Porque, na verdade, parece que vai ter uma definição, uma assembleia para levar as propostas para Paraty. Isso já chegou às suas mãos? Já tem alguma coisa definida pelos motoristas? Ou ainda não? Na verdade, foi apresentada a falta de reivindicação pelo sindicato, reivindicações de salário. Só que nós temos... Hoje é dia 3 de maio. Então, essa negociação salarial, ela deveria acontecer ao longo do mês de maio, como sempre acontece. Nós ainda não conseguimos avaliar qual é a nossa proposta, qual é a nossa contra-proposta diante das reivindicações. Uma série de outras reivindicações foram feitas, reivindicações menores, como mais uma camisa no uniforme, mudança de horários e acertos de caixa. Reivindicações foram atendidas e apresentadas para esse grupo de motoristas na reunião de sexta-feira. E agora nós estamos surpreendidos com essa... Então, vamos fazer o seguinte, né? Quer dizer, existe essa... Tem nenhuma bandeja para o mercado. É agora. Não há nenhuma assembleia marcada para debater, porque ainda não foi nem feita contra a proposta da empresa, porque simplesmente nós estamos no dia 3 de maio. Tá certo. Então, essa é a alegação, né? Segura um pouco, Gustavo. Essa é a alegação da empresa, dizendo que não tem absolutamente nada, nada, vamos dizer, palpável para se fazer uma paralisação. Mas vamos conversar com o nosso repórter, Ari Campos, o Ari, que está lá no local. Ari, alguém poderia falar em nome dos motoristas, ou ninguém quer falar, a advogada poderia falar, advogada que está aí é da Paraty ou dos motoristas, hein? A advogada que está aqui no local, Madalena, é da empresa. E ela está explicando que realmente essa negociação não deve ser feita na rua. Existem assembleias, existem todo um processo para se fazer esse tipo de negociação. e que a empresa foi surpreendida durante a manhã de hoje com esses motoristas panados aqui na frente. Agora, os motoristas, Madalena, eles querem uma posição a respeito da empresa sobre essas cartas de demissão que eles receberam durante a madrugada. Alguns motoristas disseram até que o motoboy foi até a residência entregar essas cartas e eles foram surpreendidos na madrugada de hoje com essas demissões que, segundo eles, seria em retaliação a esse movimento. Ah, bom, então tá. Porque agora, vamos perguntar isso ao Gustavo, se essas cartas realmente chegaram hoje pela madrugada, né? Carta de demissão aos motoristas, né? E outra questão, está tendo algum piquete aí? Porque o Gustavo está dizendo aqui, viu, Ari, que tem motoristas aí que estão não permitindo a saída de ônibus da empresa. Isso está acontecendo realmente? Estou vendo aqui pelas imagens inúmeros carros de polícia, né? Está tendo essa reação, esse piquete aí na porta da empresa ou não? Realmente a polícia foi acionada para evitar justamente essa situação. Os motoristas devem aderir ou não. Quem tiver ali, quem gostaria de trabalhar, tem o direito de trabalhar. Então a polícia foi acionada para não ocorrer nenhum entreveiro entre motoristas e nem motoristas com a empresa. O sindicato também está aqui, para que não ocorra esse tipo de reação por parte dos motoristas ou de nenhuma parte. Então deixa eu perguntar ao Gustavo, né, sobre essa carta de demissão. Essa carta entregue por motoboy nas residências. E isso realmente aconteceu, Gustavo? Agora essa madrugada, essa noite? Aconteceu, Madalena. Isso aconteceu ontem, no final do dia, uma vez que o grupo de motoristas declarou a paralisação, ontem à tarde, interrompeu a conversa que existia entre a empresa e ele, e o sindicato, e uma vez que fez uma série de ameaças contra os próprios funcionários da empresa, colegas de trabalho, guia a própria direção da empresa, ameaças como colocar fogo em ônibus, ameaças como efetivar a paralisação, não deixar ninguém trabalhar. E a empresa se viu na condição de desligar funcionários que foram contratados para cumprir o trabalho e passaram a fazer paderno. Então, a empresa desligou alguns funcionários que estavam tomando esse tipo de atitude. Gustavo, agora, como diretor da empresa, você considera como legal demitir o funcionário por meio de uma carta, entregar notificação por meio de motoboy? Eu acho que, diante da intransigência do grupo de motoristas, que interrompeu uma conferma que estava acontecendo para declarar uma paralisação, empresa, mas toda a população, e fazendo isso através de ameaças, eu acho que a única forma de a gente efetivar um desligamento era dessa forma, porque nós não iríamos conseguir chamá-los, conversar, explicar que eles deveriam ir para a linha e, se necessário, fazer o desligamento. Lamentavelmente, isso aconteceu por conta da intransigência desse grupo de motoristas. Agora, eu tinha que perguntar, Gustavo, porque é claro que tem muita gente indo para o ponto de ônibus agora, saindo para ir ao trabalho. Quantos ônibus estão paralisados nesse momento? Vocês têm esse levantamento aí na empresa? Aproximadamente 25 ônibus estão paralisados. Agora, a partir de oito horas, entre oito e oito e meia, que passa o horário de pico, os ônibus dessas já recolhem normalmente, e aí eu acredito que no horário entre pico, a operação esteja normalizada ou quase que normalizada. Bom, então tem 25, quer dizer, quase... E já tem um grupo de motoristas selecionados para que estejam contratados hoje, para que estejam aptos para operar, se possível, a partir de hoje, amanhã, domingo e na semana que vem. Vamos voltar lá com o Ari. Ari, nós estamos acompanhando com imagens aí, viu? Todo o movimento, são dezenas de motoristas ali. Ari, em que pé está a situação, hein? Em que pé o pessoal vai continuar falando? Está acontecendo algum piquete aí, proibindo sair de ônibus? O Ari tem os detalhes. Vai lá, Ari. Pois é, neste momento, Madalena, o Amador Bandeira tomou a palavra aqui. Eles vão fazer uma ata, vão encaminhar tudo ao Ministério do Trabalho em relação aos demitidos. Aquela negociação salarial e reivindicações de melhorias de trabalho, isso vai ser resolvido em um outro momento. Agora, o que eles precisam ter uma resposta da empresa seria sobre esses demitidos. É isso que eles estão conversando neste momento. Vou tentar até me aproximar ali. Eles estão conversando amigavelmente, mas sobre esta negociação, sobre salários e condições de trabalho, isso vai ser feito em um segundo momento. Nesse momento, o que eles querem entender é sobre as demissões e entendendo sobre essas demissões, eles vão conversar para saber se vão retomar o trabalho ou não na manhã de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.